Olá pessoal, como teve muitos pedidos para mim falar como fazer a vistoria em discos removíveis como por exemplo pendrive, cabo usb ou cartão de memória, eu vou estar ensinando como estar fazendo a vistoria nesses discos removíveis, os quais eu acabei de mencionar. Fazer a vistoria para ver se há algum vírus nesses tipos de discos. Bem, é algo muito simples e fácil, a gente vai usar a nossa ferramenta que é o nosso antivírus original, Windows Defender, então vamos abrir aqui o nosso antivírus Windows Defender, ele é original para quem tem Windows 8 e Windows 10, perfeito pessoal? Se você quer saber como ativá-lo no seu computador, você pode estar assistindo o meu vídeo aí ou os meus vídeos dos quais eu ensino como configurá-lo e como ativar o seu antivírus original. Bem pessoal, então vamos lá, vamos abri-lo, é só dar dois cliquinhos com o botão esquerdo do mouse, aberto o nosso antivírus, então a gente vem cá nas vistorias, eu já ensinei em alguns vídeos anteriores como fazer a vistoria, os exames, o exame rápido, expliquei o que significa o exame rápido, o exame completo e o exame personalizado. Para a gente saber como fazer a vistoria nos nossos discos removíveis, a gente vai estar usando essa opção personalizada, basta marcar essa opção, como está aqui a bolinha azulzinha, então você vem aqui verificar agora, você clicou, aparece essa nova janela e te mostra todos os discos que você tem no seu computador. Aqui temos o disco local B, temos o disco local C, temos o disco local D e temos também a unidade DVD F e temos também a unidade de USB G. Perfeito pessoal, esses outros aqui para cima são os discos físicos já instalados no computador e esse aqui é a unidade removível, no meu caso aqui é o cabo USB. Mas poderia também ser um pendrive, um cartão de memória ou outro, perfeito? Então é muito simples pessoal, para fazer a vistoria, basta você marcar aqui o quadradinho ou se você, se for um disco muito grande como esse aqui, então você pode clicar né, no mais em sinalzinho de mais e escolher o que que você quer verificar dentro desse disco qual arquivo, mas se você quer fazer a vistoria em todos os arquivos do disco né, removível, então você deve clicar no quadradinho aqui. Então após fazer isso, você vem em OK e dá um clique com o botão esquerdo do mouse, já começa a vistoria. E é muito rápido, vamos aguardar, aqui já é a quantidade de itens verificados, 70 e 80 e pouco né, vai indo, já decorreu 15 segundos, aí a hora de início 10 e 49, vamos aguardar. Ao finalizar o exame, o computador vai nos dizer se há ou não alguma ameaça, algum vírus né, nesse disco removível. E desta forma que eu estou fazendo aqui com o meu disco removível, o cabo USB, você pode estar fazendo com o seu pendrive, com o seu cartão de memória, com o seu celular. Você pode estar verificando todos os arquivos que está dentro desse disco removível. Vamos aguardar então aqui a finalização e verificar se há ou não alguma ameaça nesse disco removível. Pessoal, após terminar a verificação né, verificação concluída em 1034 itens, nenhuma ameaça foi detectada no computador durante o exame. É muito simples e fácil. Desta forma que eu fiz, você pode estar fazendo, como eu disse né, com todos os seus discos removíveis. Espero que todos tenham gostado dessa dica de hoje. Se gostaram, dá um joinha aí no vídeo e se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus e até mais.